Não sei se você vai lembrar Eu fiz você morrer de vida Quando chorava por alguém Aquilo que eu nunca falei As coisas que eu guardei em mim Por medo de perder você Lula, lula, lula Manda o meu beijo pra ela Manda uma estrela na pente de amor É uma delação Lula, lula, lula Manda o meu beijo pra ela Manda uma estrela na pente de amor É uma delação Manda uma estrela na pente de amor Manda uma estrela na pente de amor Manda uma estrela na pente de amor Aquilo que eu nunca falei O amor que eu guardei em mim Manda uma estrela na pente de amor 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 Manda uma estrela na pente de amor